Eu toco da noite de São Paulo desde os meus 13, 14 anos. Eu sou um fã de Beatles, sabe? Eu amo as Beatles. Eu não me importo. Você pode tocar heavy metal, death metal. Eu não me engano. John Lennon, George Harrison, eles foram os melhores para mim. Eles sempre foram os melhores e sempre serão. Tô brincando. Eu amo rock and roll. Desde rockabilly, heavy metal, hardcore, punk rock, death metal, não importa. Eu acho que rock and roll é um espírito, é uma atitude que caminha. E eu amo isso. Eu faço isso e sou muito grato por ter já tido vários sucessos aqui no Brasil.